Olá! Cara, é uma ótima época pra ser fã de Vampira Máscara. Tem dois jogos de computador pra sair. Eu falo jogo de computador porque eu jogo principalmente no computador. Mas ele vai sair também pra videogame. Vai sair o Vampire Bloodlines 2, que tá aqui atrás. E vai sair o Cultures of New York, que é uma aventura... Não é baseada, não é só texto, mas o grosso dela é texto. E os dois vão sair pra videogames, PC, o lance todo. Tipo, dois jogos eletrônicos de vampiro pra sair. Além disso, finalmente vai ser lançado no Brasil, em português, Vampire The Eternal Struggle. O card game de Vampira Máscara, que também foi feito pelo Richard Garfield. Não é um jogo novo, ele foi lançado em 94, 95, não lembro agora. Faliu, voltou e agora vai ser lançado no Brasil, em português, pela Colclave. Eu pretendo trazer uma review desse jogo no comecinho do ano que vem. E pra completar tudo, eu arrumei uma mesa de vampiro pra jogar. Então, e aí? Tô mal animado, muito tempo que eu não jogo isso. Quando eu fiz meu vídeo sobre Vampira Máscara, um mês atrás, um tempinho atrás, eu falei que eu faria um segundo vídeo falando sobre os clãs de vampiro. E, bom, esse é esse vídeo. Vamos nessa? Uma explicação importante. Esse vídeo contém muita informação inexata. E eu vou explicar a razão. Vampiro tem várias edições, como qualquer livro, tem várias edições. Eu nunca nem vi um livro da primeira edição. Comecei a jogar na segunda, joguei muito Vampiro a Máscara na terceira edição. Muito mesmo. Eu lia os livros, lia os clãs book, lia a porra toda. Estudei Vampiro terceira edição pra caramba. Meus amigos gostavam de terceira edição. A quarta edição é Vampiro Hacking, que flopou terrivelmente. Ninguém gosta de Vampiro Hacking. E aí tem a quinta edição, que não parece ruim, mas eu nunca peguei pra ler. A mesa que eu arrumei pra jogar é de terceira edição. Então, mais motivo, que já é o sistema que eu mais sei. Então, mais motivo pra eu ficar nela. A diferença de regras entre as edições, pros fins desse vídeo, termina sendo o menos importante. O lance é que as edições representam o passar do tempo no mundo das trevas. Então, por exemplo, eu sei que na terceira edição os Gangrel eram parte da Camarilla. Mas na quinta edição eles abandonaram a Camarilla e tornaram-se independentes. E isso é um resumo de tudo que eu sei da quinta edição. Então, assim, é possível que eu fale alguns fatos históricos sobre vampiros ou alguns mistérios sobre eles que entre a terceira e a quinta edição mudaram ou foram revelados e que eu não fiquei sabendo. Ao mesmo tempo tem mais uma coisa. Eu ia sentar com o livro pra estudar os detalhes e todo o relacionamento entre os clãs e os detalhes entre eles e dar a informação exata e precisa. Achei melhor não fazer isso. Por quê? Porque eu joguei muito Vampiro a Mastra 3ª edição 15 anos atrás. Joguei tanto que até hoje eu lembro dos clãs. E tenho lembrança de traços de personalidade e como eu lido com eles. Eu acho que vai ser mais divertido, ao invés de eu simplesmente falar aqui como são os 13 clãs de vampiro, eu falar como eu lembro dos 13 clãs de vampiro, o que eles citam em mim, como eu... Não é dizer como eu me relaciono com eles, mas... Bom... O que... Como eles são na minha cabeça. E assim, galera, fiquem à vontade pra me corrigir nos comentários. Vai ser bom eu aprender a maneira correta, mas... Fiquem cientes que... Eu tenho certeza que eu não vou falar nada que é muito, muito, completamente errado. Mas não me citem quando estiverem falando de detalhes, beleza? Vamos começar então explicando como funcionam as grandes seitas vampíricas. A sociedade vampírica se divide em três grandes seitas. A Camarilla, o Sabá e os Independentes. A Camarilla, ela foi criada na Idade Média, eu acho que tanto a Camarilla quanto o Sabá foram criadas na Idade Média, após a Grande Inquisição. Durante a Inquisição, os humanos sabiam que vampiros existiam e massacraram vampiros a dar com pau. A Camarilla, ela acredita que é melhor os vampiros viverem nas sombras, escondidinhos, porque eles acham que se os humanos souberem que vampiros existem, existe humano o suficiente e com poder bélico o suficiente pra destruir os vampiros, ou, se não destruir os vampiros, morrerem todos na guerra. E se morrerem todos os humanos, os vampiros vão viver do quê? A Camarilla, então, ela mantém a máscara. Ela vive... a máscara é o ato de se esconder por trás de algo. Eles vivem nas sombras. Eles são os grandes titariteiros que governam o mundo dos humanos e os humanos acham que governam o mundo em que vivem. Olha só que coisa. A Camarilla, então, evita entrar em confronto direto com os humanos, prefere controlá-los através das sombras. Ela é composta de sete clãs, a saber, os Bruhá. Os Bruhá são os porradeiros da Camarilla. São os contra... são os... Porrada, irmão. Os Bruhá são a contracultura. Eles são os punks, eles são os revoltados, os rebeldes. Eles são os que têm vontade de dobrar as regras e as coisas e os dentes. Os Bruhá, eles são... Nossa, vou tentar falar disciplina agora. Vou ver se eu lembro disciplina de todos os clãs, hein? Os Bruhá, eles têm potência, rapidez e fortitude. O que basicamente significa que eles são sobrenaturalmente fortes, sobrenaturalmente rápidos e sobrenaturalmente resistentes. Mais ou menos qualquer vampiro pode aprender essas disciplinas. Será que o Bruhá tem presença? Eu não lembro. Ou o Ventrú que tem presença? Não, o Ventrú tem presença. Mais ou menos qualquer vampiro consegue aprender essas disciplinas. Esses poderes, por assim dizer. Mas somente os Bruhá conseguem aprender os três tão facilmente assim. É interessante porque na Idade Média, os Bruhá não eram porradeiros. Os Bruhá eram filósofos, pensadores e nobres. Eu não sei o que aconteceu pra eles terem virado o clã rebelde da pancadaria. Eu desconfio que isso tenha a ver com a Inquisição, sabe? As cruzadas, a assassina em mata de vampiros. E o fato de que os Bruhá não são mais considerados os nobres. Então eu penso que talvez essa queda da graça tenha feito com que eles não... Que eles se sintam revoltados de terem sido sobrepujados pelos Ventrú. Não sei. Essa eu não sei, não sei. Não vou nem nem chutar. Mas é isso. Os Bruhá são os caras da ação. Eles gostam de resolver assuntos com os punhos. Os Gangrel. Os Gangrel são... Como dizer? Eles são os vampiros hippies. Vampiros são criaturas urbanas. Eles necessariamente precisam viver... Ou não viver... Em lugares onde tem bastante humanos. Vampiros até conseguem viver com sangue de animais. Mas sangue de humano é muito melhor e muito mais eficiente. Muito mais delicioso. Muito, assim... Melhor em todos os aspectos. Então eles se esforçam para viver junto com humanos. Os Gangrel. Eles... Curtem animais. Eles têm um vínculo muito forte com animais. Eles têm empatia com animais. Eles... Eles têm essa vibe natureba, tá ligado? Então os Gangrel. Eles têm animalismo. Que permite que eles consigam conversar e comandar animais. Níveis mais fracos de animalismo você consegue conversar com animais. Níveis mais altos você consegue... Controlá-los e comandá-los. E convocar hordas de morcegos ou de lobos. Você imagina uma horda de lobos numa cidade? Então. Por isso que o Gangrel vive no mato. Eu falo que eles são os mais lobisomens entre os vampiros. O que também quer dizer... O mais gordo lutador de sumô da Etiópia. O Gangrel também tem poder de metamorfose. Que é a habilidade de se transformar em morcego. É claro. O lance de virar um morcego é um nível mais avançado de metamorfose. Metamorfose é a habilidade de se transformar. Eles podem fazer as suas garras crescerem. Eles podem virar névoa. Eles podem deixar seus olhos vermelhos pra enxergar no escuro. E podem transformar em lobo, morcego. Essas coisas todas. E... Bom. Eles não são muito chegados em cidade. Como dizer isso? Eles vivem em cidades. Todo vampiro meio que precisa viver em cidades. Mas os gangreus são os que menos gostam disso. Os Ventru... E eu vou dizer que essa ordem dos clãs está em ordem nenhuma. Está literalmente na ordem que eu lembrei da existência deles. Eu separei pelas três seitas. Dentro de cada seita fui colocando na ordem que eu lembrava. Os Ventru são os aristocratas. Os nobres. A realeza vampiresca contemporânea frequentemente é Ventru. Não sempre, mas frequentemente. Eles são muito bons argumentadores. Eles são muito bons negociantes. Perigosos negociantes. Em mais de um sentido, quando você para pensar. Eles têm a habilidade de dominar humanos. Não... Então não tem dominação. Tem? Eu sei que eles têm presença. Que é a habilidade de dominar não diretamente... Ah, eles têm dominação também. Acho que é dominação, presença e fortitude. Talvez potência. Ou é potência e fortitude. É uma das duas. É como eu falei. Potência é subnaturalmente forte. E fortitude subnaturalmente resistente. Dominação e presença são duas somas de basicamente comandar os outros. Presença é uma maneira indireta. É você comanda por sua magnificência. Tipo Nicol Bolas, pra quem joga Magic. Ou é uma aura sobrenatural de adoração que os Ventru emanam. Então assim, o vampiro não pode usar presença pra fazer com que um mortal obedeça suas ordens diretamente. Mas, a presença vai fazer com que um mortal caia embasbacado aos pés do vampiro em adoração. Então se o vampiro manda o mortal que tá pagando pau pra ele fazer alguma coisa, provavelmente ele vai fazer. Dominação é uma maneira mais direta de fazer isso. Dominação é a habilidade de dominar a mente e dar ordens diretas. Então pode ser que você me odeie, mas se eu uso dominação e eu lhe dou uma ordem, você vai cumprir essa ordem ao melhor da sua habilidade. Sacou? É tipo, dominação é escravizar e presença é controlar pelo amor. Unilateral, pelo menos. Presença faz com que as pessoas, os membros, as criaturas afetadas pela presença me veneram, me adoram e provavelmente vão fazer o que eu quero que elas façam. Dominação é uma ordem direta, pouco importa se a pessoa, se a criatura afetada quer ou não me obedecer, ela vai me obedecer. E você consegue imaginar que com esse poder de... Aí, claro, presença funciona em multidões, dominação funciona individualmente, exceto em níveis de poder muito altos. E aí você consegue imaginar como um clã de vampiros que tem o poder de apaixonar multidões e dar ordens diretas a membros específicos consiga tornar-se o líder político, a classe governante, né? Não parece muito difícil. Os Nosferatu, eles são horríveis, horrorosos, terríveis. Em Vampiro à Máscara, todos os atributos físicos vão de 1 a 5, ok? A aparência, quão bonito você é, vai de 1 a 5. Então assim, um humano mediano é 2. Um humano muito bonito é 3. Assim, a pessoa mais bonita da face da Terra é 4. O nível 5 é uma coisa sobrenatural, é uma pessoa sobrenaturalmente bonita, ok? É uma coisa assim de mortais, mortais ficarem sem palavras. E o nível 1, enquanto o nível 2 é a média, o nível 1 é alguém com uma severa desfiguração, cicatriz, assim, uma coisa perturbadoramente feia. Considerando que nível 1 é algo perturbadoramente feio, entendam. O Nosferatu tem aparência zero. Eles são o oposto de sobrenaturalmente bonito. Eles são sobrenaturalmente feios. São assustadoramente feios. São do tipo de... Meu Deus do céu! Eles são tão feios que se eles aparecerem em público, as pessoas vão automaticamente saber, não apenas que vampiros existem, mas que aquilo é um deles. Eles são horríveis! Literalmente, magicamente horríveis e horrorosos. Eles não podem ser bonitos, mas, por sorte, eles têm a habilidade de ficar invisível. Não apenas ficar invisível, mas ficar invisível em múltiplos termos. Quanto mais alto o nível de poder, mais invisível eles ficam. Eu acabei de falar tudo isso sobre o quão os Nosferatu são feios. E eu percebi que eu não falei a fraqueza dos outros clãs. E aí eu fui falar, bom, posso só fazer um adendo, né? De explicar que os Bruhá, eles são particularmente agressivos. É difícil pra eles se restringir e evitar de entrar em uma briga. E os Gangrel, eles sofrem toda vez que eles sucumbem à besta, toda vez que eles perdem o controle por causa da raiva ou da fome, ou qualquer motivo que eles entram naquele momento de fúria, eles tornam-se mais bestiais. Tipo, fica com a orelha pontuda, permanentemente. Ou com pelo sobre o corpo inteiro. De pouquinho em pouquinho, eles vão tornando-se cada vez mais bestiais. Mas eu não lembro em absoluto a fraqueza dos Ventrue. Eu sei que tem, todos os clãs de vampiros têm três disciplinas, uma fraqueza. Todos eles. Eu não lembro em absoluto a fraqueza dos Ventrue. Droga. Dos Nosferatu, é claro, é ser sobrenaturalmente feio. E os Nosferatu, eles têm a habilidade de ficar invisível. E em vários níveis. Os níveis mais baixos de invisibilidade do Nosferatu, eles não ficam realmente invisíveis, mas eles ficam imperceptíveis. É um lance tipo... Se eu estiver procurando aquele... Se eu sei que ele existe e eu estou procurando por ele, eu vejo ele. Se eu não tenho motivo, se eu estou passando por ali, então se eu sou um guarda e eu estou vendo se tem alguém aqui, eu consigo ver o Nosferatu que está ali. Mas, numa multidão, ninguém nem percebe que ele existe. Pode ser o mais feio que tem, ninguém nem percebe que ele existe. Esse é o nível básico de ofuscação, que é a habilidade de invisibilidade. E níveis mais altos, vai desde ele é invisível enquanto ficar parado, até ele é invisível e literalmente não tem como ver que ele está ali. Os Nosferatu, eles também têm habilidade de dominação, eu acho. E eu absolutamente não lembro a terceira habilidade deles. Os Tremere, os Tremere são... É engraçado porque quando eu era jovem, quando eu jogava vampira na minha adolescência, eu jogava muito de Tremere. E como tantas pessoas, à medida que você envelhece, você acaba a adolescência, você entra na vida adulta, você cria caráter e aquela pessoa que era um cretino, filho da mãe, adolescente, porque mulher, cara, adolescente, vira um adulto razoável, educado e agradável. Os Tremere, eles são falsos vampiros. Muitos anos atrás, na Idade Média, os Tremere eram uma ordem de magos. Eles conseguiram capturar um vampiro antidiluviano, ou seja, um vampiro mais velho do que o dilúvio de Noé e a Arca, e eles mataram esse vampiro e sugaram sua essência. Galera das regras, eu estou propositalmente usando os termos errados para que quem não joga vampira mástra consiga entender o que aconteceu, beleza? Isso não precisa me corrigir, não, sobre o que é o Diablery e tal, pá. Então, basicamente, encontraram um vampiro muito, muito antigo e mataram ele e roubaram sua essência. O objetivo deles, dessa seita de magos, era se tornar imortal. Eles conseguiram se tornar imortais, mas também se tornaram vampiros. E assim eles têm todos os poderes e fraquezas de todos os vampiros. Eles, por isso, são muito mal vistos pelos outros vampiros. Eles estão vistos como usurpadores, já que eles não são descendentes diretos de Caim, eles não foram amaldiçoados por Caim, diferente de todos os outros vampiros. É como se eles não merecessem os poderes que têm. Eles roubaram isso de alguém, e assim, tipo, eles mataram o anjo de Luviano. Isso é... Kind of a big deal. Os outros vampiros não gostam dos Tremere por isso, de maneira geral. Os Tremere também estão cagando pra isso, né? Eles vivem muito bem em sua seitinha Tremere, e é isso. A fraqueza dos Tremere é exatamente essa. Essa fraqueza social que transcende o social e vira mágica. Eles vivem tanto na sua seitinha, que os Tremere, eles vivem um laço de sangue com os seus superiores. Eles são magicamente obrigados a obedecer as ordens e vontades dos Tremere superiores a eles. Isso ajuda muito a evitar qualquer tipo de movimento separatista dentro do clã. Eu suponho que se não fosse esse laço de sangue, talvez alguns Tremere mais novos tentassem aproximar-se de outros vampiros, mas não, não, não. Os Tremere são meio páreos assim mesmo. Ninguém gosta de Tremere. Eles são traiçoeiros e pouco confiáveis. Com a sua origem mágica, os Tremere são os magos dentro dos vampiros. E assim, o sangue já é muito poderoso pra um vampiro. Aí os Tremere juntam isso com o seu conhecimento de magia e aí vira um negócio, porra, de daço, tá ligado? Eles têm... Mano, tem Tremere que solta bola de fogo. Níveis altos, de novo. Mas eles fazem uma série de rituais. Tem várias linhas de magia, você escolhe uma pra seguir. E você se especializa nela em usar sangue humano ou vampiro como componente mágico em todo tipo de ritual que você pode imaginar. Pode usar sangue pra enxergar o futuro, usar sangue pra saber se a pessoa tá mentindo ou falando a verdade, usar sangue... Na real, cai entre nós. Um bom mestre, um mau mestre também, mas dá pra você justificar muita coisa bizarra no mundo de vampiro à máscara dizendo... Ah, era um grupo de Tremere fazendo rituais de sangue. Além disso, eles também conseguem... Tem o poder de ver aura, auspícios. Eles conseguem ver a aura de todas as criaturas vivas e esse lance de... Eu não vou dizer que é prever o futuro, mas é meio tipo ler carta de tarot, tá ligado? Essas paradas de... Lemão, ler carta de tarot, jogar búzios, só que com eles funciona. Eles realmente conseguem derivar informação útil a partir disso. Eu absolutamente não lembro qual que é a terceira disciplina dos Tremere. Os toreador são os vampiros artistas. Eles são... Pensa... Será que você fala que é Henry Wright? Não, não é que todos os vampiros de Henry Wright são toreadores. Mas pensa aquele vampiro jovem, sedutor, de classe. Isso é um toreador. Os toreador são amantes da arte e bons vivants. Eles apreciam as coisas boas da vida e o fato de eles estarem mortos não impede eles de apreciar isso. Essa é a sua fraqueza, inclusive. Todo toreador, ele tem uma paixão artística. Talvez seja pintura, talvez seja escultura, talvez seja música, talvez seja cinema. Alguma paixão artística. E sempre que ele encontra essa paixão, é muito difícil pra ele evitar de parar e apreciar. Então, tipo, um toreador que é fissurado em cinema. Putz, pode ser que a merda bateu no ventilador, os lobisomens estão invadindo, a gente tem que sair daqui correndo agora. Cara, a gente vai morrer, eles vão despedaçar a gente. Todo mundo começa a correr. E aí, puta, naquela televisão tá passando o trailer do novo filme do Scorsese. Vai ser difícil, vai ser bem difícil, apesar de ser um risco pra sua não vida, vai ser bem difícil pro toreador evitar de parar. E, uh, uh, nossa, olha essa fotografia. Roteiro de fulano. Nossa! E aí, provavelmente, o resto do grupo vai ter que agarrar ele à força e arrasar pro... Bora, velho! A gente vai morrer! E os toreadores, eles têm presença, têm auspícios. Eu nunca fui muito fã de toreadores. Nunca... Quando falo isso, parece que eu não gosto deles. Não, eu não tenho nenhum problema com toreadores. Eu só nunca joguei com toreadores. E eu não lembro as disciplinas deles. Eu chutaria, chute, absoluto chute, que eles têm auspícios, que é a habilidade de ver auras. Presença, o lance de você transcender e impressionar. E terceira disciplina, rapidez, talvez? Quem sabe? Finalmente, vamos aos malcavianos. Pessoalmente, eu tenho... Eu não gosto de malcavianos. Acho que é o único clã que eu, de fato, digo, eu não gosto de malcavianos. Isso pode ser causado por muito, muito jogador fazendo cagada de malcaviano. É perfeitamente possível, mas em minha experiência, eles são... Os malcavianos endoidaram quando foram abraçados, quando eles viraram vampiros. Será que essa é a fraqueza dos Ventru? Eu lembro que tem um clã de vampiro cuja fraqueza é que a mordida... A mordida dos vampiros, geralmente, é muito prazerosa. Tem um clã... Ah, não, 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 não. Não são os Ventru. Será que são os Ventru? Tem um clã cuja fraqueza é que a mordida deles é terrivelmente dolorosa. E isso dificulta muito eles se alimentarem. Como eu não lembro qual clã tem isso, eu desconfio que sejam os Ventru. É isso. Eu vou... Chuto que seja. Me corrija se estiver errado. Como eu dizia, os malcavianos, a fraqueza deles é que quando eles tornaram-se vampiros, eles endoidaram. Todos eles. Eles têm alguma loucura, têm alguma demência, são paranoicos ou são esquizofrênicos. Tem algum... Um ou mais parafusos soltos aqui dentro, tá ligado? O que me leva ao meu problema com jogador de malcaviano. Muito jogador de vampiro escuta essa descrição e de alguma forma entende isso como o seu personagem é o Deadpool. Caralho, velho! Caraca! E aí ele inventa e interpreta a sua loucura, a sua doença mental como o seu transtorno mental como se fosse eu tenho que fazer merda na piorada possível ou eu vou passar a sessão inteira de jogo tentando ser engraçadinho. Não, não é essa a ideia, cara. Não, definitivamente não é essa a ideia. Os malcavianos são perturbados. E isso vai levar o grupo inteiro a situações desconfortáveis. É verdade. E você deve, você tem a obrigação como jogador de interpretar isso. É verdade. Mas você não precisa dificultar a vida dos outros jogadores do mestre. Pelo amor de Deus. As disciplinas do malcaviano são duas que eu absolutamente não me importo e demência. Que é a habilidade de basicamente transmitir a sua loucura para os outros. você pode endoidar outras pessoas tanto permanente quanto temporariamente fazer com que elas se confundam fazer com que elas cometam erros. E eu acho engraçado como níveis altíssimos níveis altos de demência permitem com que a loucura funcione para coisas não vivas. Tipo, não apenas pessoas e animais mas eu lembro que um nível altíssimo de demência é a capacidade de encontrar padrões em tudo que existe e conseguir prever esses padrões. E o exemplo que o livro dava era que um malcaviano com esse nível de demência conseguiria andar na chuva sem se molhar porque ele consegue perceber o padrão de queda dos pingos d'água e oré se é só você andar botar o pé no lugar antes que o pingo caia. Adã! Carro! Como eu detesto aquele tipo de jogador que tipo ok, a gente tá aqui numa missão todo mundo andando escondido eu dou um chute na janela! Por quê? Porque eu sou doido! Esses são os sete clãs da Camarilla os sete clãs que governam o mundo tanto vampiro quanto humano por baixo das sombras e se esforzam pra esconder a existência dos vampiros. Agora vamos falar do Sabá são dois clãs que discordam da Camarilla eles não acham que nós tenhamos que governar os humanos por baixo das sombras os clãs do Sabá se veem como superiores aos humanos e como superiores não existe razão humanos são gado e nós temos o direito e o dever de tratá-los como gado se eles quiserem guerrear conosco nós vamos vencer e não vamos destruí-los vamos escravizá-los e tratá-los e tratá-los como o gado que são o Sabá ataca frequentemente mas assim não tem o que explicar que você não vai conseguir numa única mesa ter jogadores da Camarilla e do Sabá trabalhando juntos já vou explicar existe uma vírgula pra isso quando eu explicar os dois clãs eu falo como isso funciona os dois clãs do Sabá são os Tsimisi são vampiros romenos eles são monstruosos mas não no mesmo sentido que os Nosferatos eles são monstruosos no sentido traficantes de crianças sabe os Tsimisi eles são mestres torturadores eles se deleitam em causar dor e sofrimento e a a disciplina deles o poder a signature power deles o que os define como tal é a sua habilidade de moldar carne e ossos como se fosse massa de modelar então é muito fácil pra um Tsimisi causar extrema dor e sofrimento em um humano ou outro vampiro digamos eu pego o seu ombro e afundo ele e todos os ossos dissolvem como se fosse massa de modelar como se fosse argila sob a minha mão e quando o Tsimisi tira a mão ele volta a ser um osso duro só que agora ele tá um palmo fora do lugar problema dos seus órgãos ao mesmo tempo os Tsimisi conseguem usar esse poder pra se tornar verdadeiras máquinas de guerra eles podem fazer com que os ossos dos seus dedos virem garras virem espadas com que as suas costelas sejam grandes e largas de forma que proteja o corpo deles contra impactos vicissitude é o nome da disciplina acho que em nível alto de vicissitude eu não lembro qual é o nível acho que é 3 4 nível alto de vicissitude o Tsimisi consegue se transformar num monstro tipo ele cresce e os músculos incham e os dedos viram garras e os ossos viram placas de armadura e é uma máquina de combate formidável a fraqueza dos Tsimisi é que eles precisam dormir junto ao seu solo nativo é é uma quantidade que não assim se ele for viajar ele consegue carregar com si mas não dá pra carregar no bolso acho que ele tem que carregar um jarro de terra algo assim um metro cúbico de terra e ele tem que ele não precisa estar enterrado nessa terra mas a terra tem que estar por baixo ou por cima do seu caixão ou ao redor eu digo caixão no lugar que ele dorme eles necessariamente eles precisam estar próximo a sua terra natal literalmente sua terra natal então quando um Tsimisi viaja pra outra cidade ele vai carregar um ou mais baús cheios de terra os La Sombra o outro clã do Sabá eu sempre pensei nele como os Ventrú do Mal eles são aristocráticos eles são negociantes eles são finos mas eles são dark literalmente os La Sombra tem o poder de controlar as sombras eles podem fazer com que as sombras se movam se solidifiquem estrangulem e cortem os seus alvos eles podem fazer com que a sombra tipo nível muito básico de obscuridade que é a habilidade dos La Sombra é jogar uma sombra literalmente pegar uma sombra e arremessar no inimigo no rosto dele pra que a sombra tegue nos seus olhos e ele não consiga enxergar nada em níveis mais altos eles conseguem se mestrar as sombras transformar as sombras em armas é uma parada meio o que na real agora eu nunca tinha pensado nisso na vida ok considerando o quanto eu joguei Vampiro Mascula e Apocalipse e considerando que eu só estou pensando nessa possibilidade agora 15 anos depois de parar de jogar eu provavelmente estou errado ao pensar que isso tem a ver com o lance dos lobisomens entrarem na umbra então vou só fingir que eu não falei nada disso e a gente segue direto o Sabah tem somente esses dois clãs mas tem uma parada que são os anti-tribo eu acabei de falar aqui como vários brujá não devem gostar muito da Camarilla porque é governada pelos Ventrue e vários outros clãs na verdade tipo essa noção de que a seita diz que nós devemos governar das sombras beleza mas você consegue imaginar como tem algumas pessoas específicas alguns vampiros específicos que dizem não mano esse negócio de sombra é uma vacina isso aí é partir uma porrada mesmo o mano é gado esses vampiros que traem os seus os seus clãs e se aliam a filosofia do Sabah são chamados de anti-tribo então brujá anti-tribo gangrel anti-tribo toreador anti-tribo por aí por diante não necessariamente inclusive acho que não eles não mudam suas fraquezas às vezes eu estou achando que algum deles mudam as disciplinas quando são anti-tribo mas eu vou chutar que não e realmente não lembro isso aumenta bastante o número do Sabah porque seriam dois clãs contra sete clãs a guerra parece fácil da mesma forma existem Tsimis e La Sombra anti-tribo que renegam essa filosofia de que humanos são gado e tentam ir pra Camarilla mas a Camarilla é muito mais difícil a Camarilla aceitar um ex-membro do Sabah do que o Sabah aceitar um ex-membro da Camarilla enquanto a Camarilla tem uma organização monárquica o Sabah tem uma organização meio que religiosa na Camarilla o líder de uma cidade é o príncipe no Sabah o líder de uma cidade é o arcibispo bispo? arcibispo? é eles vivem em paróquias o Sabah vive assim em paróquias por assim dizer então assim eles são muito mais próximos são muito mais ligados aos outros vampiros que convivem com ele e ao Sabah do que eles são vinculados aos seus clãs em si na Camarilla tem esse problema todos os vampiros respeitam as regras da Camarilla mas eles estão muito ligados ao seu clã então assim os Tremere respeitam a Camarilla mas entre proteger a Camarilla entre proteger um Ventru da Camarilla e um Tremere ele vai proteger o Tremere os Toreadores respeitam a Camarilla os Ventru governam a Camarilla mas entre proteger um Ventru superior ou outro membro da Camarilla de outro clã que está fazendo merda eles vão proteger os seus os Sabah eles são muito mais vinculados à ordem ao seu grupo no Sabah se eu tenho que escolher entre o meu irmão e o meu superior eu vou proteger o meu irmão na Camarilla o oposto bom, na real escolher você não tem muita escolha mas é e aí nós temos quatro clãs que são independentes por uma série de motivos que eu vou explicar a cada um deles basicamente são quatro clãs que viram essa treta entre Camarilla e Sabah e essa ai porque a gente tem que proteger os humanos ai porque a gente tem que matar os humanos cara dane-se os humanos vocês ficam aí brigando fazendo briguinha pra ver e de verdade todas as cidades do mundo são controladas ou pela Camarilla ou pelo Sabah rara eu não acho que tenha nenhuma cidade grande governada pelo Sabah né porque ser governado pelo Sabah ia ser um massacre constante e perene e ai tem esses quatro clãs que não estão preocupados em dominar o mundo cara que pelo amor de Deus vai arrumar uma coisa pra fazer eles são os Giovanni os Giovanni são os vampiros mafiosos a família Giovanni é uma família italiana milenar vampiresca os membros novos da família os novos Giovanni são crianças são humanos eles não sabem que a família é de vampiros ancestrais e eles vão crescendo e vão casar e vão ter filhos e eles são mantidos pra continuar o nome da família alguns aqueles que tornam-se capo capo sabe viram mafiosos realmente perigosos chefões tal eles podem ser agraciados com o abraço e ai sim eles vão se tornar vampiros e ai sim eles vão conhecer profundamente os segredos da família e somente ai eles vão realmente saber até onde vai a influência da família ora essa você acha que uma família da máfia ia jurar lealdade a uma outra seita francamente né não faz sentido nenhum os Giovanni serem parte ou da Camarilla ou do Sabá eles são necromantes o poder deles é tudo relacionado com os mortos conversar com os mortos fazer perguntas rápidas conversas longas com mortos eu não lembro se eles conseguem reviver os mortos eu vou chutar que não eu na real já vou falar dos quatro clãs dos independentes eu não sei muito dos independentes nunca joguei muito com eles como quando jogava era muito mais a tretinha Camarilla e Sabá e independente a gente aparecia eram os NPCs do rolê tá ligado os que não importavam os buchos de canhão nem buchos de canhão porque a gente não lutava com eles eles eram o ponto neutro nas histórias então eu não realmente sei os detalhes ah quase esqueci de falar a fraqueza dos La Sombra a fraqueza dos La Sombra é que eles não aparecem nos em espelho eles não tem reflexo então os Giovanni são isso uma família mafiosa milenar que não tá nem aí pra essa treta entre Camarilla e Sabá os Rávinos os Rávinos são ciganos e trapaceiros e traiçoeiros eles são também não é exatamente uma família dizer que Rávinos são ciganos e ciganos são Rávinos isso soa ofensivo eu não sei se é ofensivo pros ciganos ou pros Rávinos mas eles são bem poderosos e bem numerosos no leste europeu eles gostam de viajar pelo mundo e conhecer o mundo e curtir e viver a sua não vida a sua fraqueza é o seu vício em jogos de azar e eu absolutamente não lembro qual é a habilidade deles mas mande o Gambit sempre que alguém me fala qualquer coisa de Rávinos eu vejo o Gambit na minha frente qualquer coisa se for uma mulher é uma Rávinos que é uma mulher gorda e feia dane-se eu vejo o Gambit na minha frente os Assamitas eu ouvi dizer que na quinta edição os Assamitas mudam de nome e entram na Camarilla porque aparentemente Assamita é tipo chamar um esquimó de esquimó é ofensivo pra eles Baku Rakim eu não lembro o nome novo dos Assamitas mas eles são uma raça milenar de vampiros assassinos do Oriente Médio o sangue deles é venenoso o que é a sua fraqueza será que são eles que a mordida causa dor extrema eu acho que é tanto que eles tem uma disciplina que é a disciplina deles eles tem uma disciplina que é controle de som eles conseguem criar bolhas de silêncio e aí eles usariam isso pra se alimentar a outra disciplina deles é baseada no seu sangue ácido no seu sangue venenoso e como eles usam o próprio sangue como veneno em suas armas pra conseguir matar outros vampiros e finalmente os seguidores de 7 por muitos e muitos anos eu sequer sabia que eles existiam eu acho que quando eu comecei a jogar vampiro acho que eles não aparecem no livro da segunda edição aparecem apenas um suplemento e aí eu me acostumei a jogar sem saber que eles existiam e agora hoje em dia toda vez que eu lembro ah é são 13 clãs não 12 tem os seguidores de 7 rola isso desculpa tava um negócio aqui os seguidores de 7 eles não são assim como os tremeri eles não são amaldiçoados por caim eles são amaldiçoados por 7 são setitas não caimitas diferente dos tremeri eles não roubaram os seus poderes de ninguém eles só receberam a mesma audição de uma divindade diferente eles tem toda uma vibe egípcia cobra e pá e eles são religiosos fervorosos eles todos os seguidores de 7 eles necessariamente tem que ser ruivos se não for ruivo raspa a cabeça então ó ou se é ruivo natural ou pinta o cabelo de vermelho ou raspa a cabeça e a fraqueza deles é que eles são extremamente sensíveis a luz não apenas a luz do sol mas a qualquer forma de luz então geralmente eles vão estar de óculos escuros mesmo à noite eu não sei admito reconheço que eu não sei a disciplina dos setitas eu imagino que tem alguma coisa a ver com cobras e eu chuto que tem alguma coisa a ver com cura existem existem outros clãs de vampiro é verdade tem o Samedi tem o Samedi e tem tem vários outros que eu não lembro o nome tipo o Samedi por exemplo claramente o Samedi é o único outro clã de vampiro que eu lembro o nome mas eles são clãs que ao longo dos milênios foram destruídos então existem pouquíssimos membros ou por qualquer por qualquer razão eles não tem membros suficientes para serem considerados um clã clã assim que tem uma formação social que existe relacionamento social representação são gato pingado perdido por aí existem mais clãs e aí eles aparecem em suplementos ou são tratados como subclãs como linhagens dentro de um outro clã mas esses são os 13 principais clãs de vampiro à máscara e conhecendo esses 13 clãs você já consegue rapidamente rapidamente entender frases como porra mano aí o malcaviano rolou um acerto crítico e todo mundo conseguiu ver o endosferato e aí você sabe que deu merda ou putz aí cara e aí o cara virou pro brujá botou a mão no peito dele e falou calma velho você tem que se acalmar aí você já sabe a merda que deu depois disso espero que todos tenham se divertido com esse vídeo se você gostou deixe seu joinha se você ficou ofendido com a tanta de merda que eu falei deixe seu de joinha como eu disse você quer me corrigir aproveita se ação de comentários sair pra isso e se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço quer que eu faça mais conteúdo desse tipo também tem um link pra apoia-se aqui na descrição através dele você participa de vários grupos do canal você tem um contato mais direto comigo a gente discute eu de fato discuto temas de vídeos com a galera dos apoiadores de tempos em tempos pessoal espero que todos tenham se divertido e até a próxima